Já chorei, já tentei, já fiz de tudo Pra te convencer, coração tá bagunçado Tentando entender que acabou, já chorei Mandei flores e canções pra te convencer Já liguei, deixei recado, mas não quis saber do meu amor Agora você vem dizendo que não encontrou As cartas e os recados que fiz com amor Que nada que eu faça vai mudar a sua decisão Então vai, pode ir embora Você jogou fora, amor que eu te vei Mas vai olhar pra trás e ver que ninguém mais Vai te fazer feliz com o meu fim Quando se arrepender vai ver que já me perdeu Então vai Já chorei, mandei flores e canções pra te convencer Já liguei, deixei recado, mas não quis saber do meu amor Agora você vem dizendo que não encontrou As cartas e os recados que fiz com amor Que nada que eu faça vai mudar a sua decisão Pode ir embora Você jogou fora, amor que eu te vei Mas vai olhar pra trás e ver que ninguém mais Vai te fazer feliz com o meu fim Quando se arrepender vai ver que já me perdeu Então fala Gê Ferreira Gê Ferreira Gê Ferreira Legal Boa demais Bom, muito bonito Você tem uma voz brilhante Gê, parabéns Bom, muito bonito Gê, parabéns E aí avored